Para compreender o que são políticas públicas, o ciclo faz muito sentido para isso. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco como funciona o seu ciclo de vida, que são suas etapas. A primeira etapa, então, é a identificação do problema. E é exatamente o que significa esse termo. É quando pessoas ou grupos entendem que algo é um problema. Mas não necessariamente o governo identificou que isso também é um problema. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma preocupação com ações afirmativas. Por conta de a gente viver numa realidade de desigualdade social. Antigamente não existiam essas ações. Então, Bolsa Família, cotas, são alguns tipos de políticas públicas desenvolvidas para reduzir essas desigualdades. E elas foram em determinado momento tidas como importantes nesse processo. A segunda etapa é a agenda. A agenda basicamente é as prioridades que um governo tem de atuação. Não é porque um problema é identificado que necessariamente ele vai estar na agenda. Então, a agenda é as definições de onde vai estar o maior foco e atuação de um governo. Essa agenda pode estar descrita no orçamento, em forma de lei, no próprio programa de metas do governo. A agenda é quando o governo identifica que ele vai atuar naquela área. O exemplo que a gente pode comentar aqui é a implementação de ciclofaixas e ciclovias. As cidades estão começando a pensar a mobilidade de uma forma diferente. E elas pensaram nisso a partir de dados, a partir da mobilização dessa sociedade interessada, que os transportes façam mais sentido para a forma como as pessoas realmente se deslocam. O próximo passo é a formulação dessa política pública, no qual vão se pensar nesse momento quais são as alternativas para se atacar esse problema. Quais são as possíveis soluções. É nesse momento que são pensadas quais vão ser essas alternativas. O próximo passo é a tomada de decisão. Então, eu tenho já uma alternativa elaborada e agora eu vou ver como que eu vou colocá-la em prática. Isso, ele traz um pouco de normatização, ou seja, mecanismos da lei. Isso vai ser através de um decreto? Isso vai ser através do judiciário? Essa política pública, ela vai ser determinada através do legislativo? Então, essa etapa conta um pouco como vai ser a decisão para enfrentar esse problema. A próxima etapa é a prática, a implementação dessa política pública, ou seja, a execução dela. E essa execução pode ser de variadas formas. Pode ser uma capacitação, pode ser uma obra, pode ser uma revitalização. Enfim, é nesse processo que ela é realmente colocada em execução. Por fim, quando a gente olha o ciclo de políticas públicas, a gente tem o monitoramento e a avaliação. Após a política pública ter sido implementada na prática, vão ser analisados dados que vão dar insumo para ver se faz sentido ou não a forma como ela está sendo implementada e se ela precisa ter continuidade. É interessante que, no ciclo de políticas públicas, a gente coloca monitoramento e avaliação como partes finais. Mas elas podem estar presentes em todas as fases de elaboração desse ciclo. Desde a parte de implementação, de formulação, para ver se as formas como estão sendo pensadas para serem desenvolvidas essas políticas públicas fazem sentido. Mas, em suma, é isso. Para ver se essa política pública está sendo implementada de uma forma eficiente, eficaz e efetiva. Legenda Adriana Zanotto